E eu tenho uma dica muito boa pra você que tá querendo comprar depurador de ar direitinho dos distribuidores, que é o caso da Lafone, que faz distribuição de eletroeletrônicos pra pequenas, médias e grandes empresas. E agora tem um saldo ótimo pra você poder aproveitar. Então eles abriram as portas pro consumidor final, pra você que é de uma loja, pra você que tem até uma loja de cozinha e queira colocar no showroom esses depuradores, que inclusive tem os dois filtros, né? Tem esse de manta acrílica. Dois temas de filtragem, um pra tirar a gordura, que é o manta acrílica, e o carvão ativado pra tirar os odores e as impurezas do ar. E são várias vantagens. Primeiro que você pode utilizar numa voltagem de 110 ou 220. Todos eles têm três velocidades, né? Correto. Então dá pra você aproveitar, porque o preço realmente tá excelente. Pra fogão de quatro ou seis bocas com um motor ou dois motores. Exemplo de preço, pra fogão de quatro bocas com um motor? 55 reais. E se for pra dois motores? 70 reais. Já o de seis bocas, né? Pra fogão de seis bocas com um motor, custa 60 reais. E se você quiser um fogão de seis bocas com dois motores, custa quanto? 80 reais. Vocês aceitam cartão? Cartão de crédito ou um chequinho. Pronto. Você que vai decidir cartão de crédito ou chequinho. Só tem uma coisinha que eu preciso falar pra você. Pra você ficar bravo com a gente. Não chegam a mil peças. Então você que quer, realmente tem que correr aqui com o pessoal da Lafone. Eles vão estar te esperando de segunda a sexta-feira, das 8 até as 6, sábado e domingo, das 10 até as 4 da tarde. Aqui mesmo, na distribuidora, na Rua Laguna 170, em Santo Amaro. Telefone com o S. 523-4633. Não dá pra pedir. Vem pra cá.